Eu to pondo uma tela cheia aqui, mas não to conseguindo pegar a tela toda Espera ai rapidão Não sei o que aconteceu Será que esse negócio de zoom aqui? Zoom 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 Capoeira Matão Oh meu deus céu Ih fudeu hein O que? Eu to controlando os dois ou mim agora? Hã? Fudeu o negócio aqui O que aconteceu? Deixa eu ver aqui o negócio Eu to controlando os dois ou mim agora? Ei, desinformizou Adeus jogo Adeus gameplay É Isso ai então pessoal Vamos ficando por aqui Pode dar pausa nisso ai Tem direito mais não Vamos pintar o Super Nintendo mesmo? Vamos se despedir aqui então Tem que não me despedir não Já desinformizou Não eu sim mas Vamos colocar no youtube que a gente gravou Entendeu? Ó Eu to controlando os dois agora cara Que interessante Olha só Ta vendo ai? Olha ai Hummm Olha só Uh Uh Iaia Eu não to vendo nada não La 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 Você não ta vendo? Não Eu to controlando os dois Eu não to vendo nada Eu to até fechei o emulador já Então fecha ai então Eu vou fechar aqui também Se ai pessoal ficando por aqui então Não esquece de deixar o seu like ai no vídeo Eu até fechei Eu to falando Adiciona os favoritos Por mais que o vídeo tem ficado uma bosta Claro Agora o que que a gente joga no Super Nintendo Que da pra gente zerar sem Tem mais Preocupar